Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei, de tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor foi crescendo sem saber Que um dia de repente eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor foi crescendo sem saber Que um dia de repente eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não 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 Porém hoje não